Muito bem. Falando agora sobre o equilíbrio químico em termos gerais, primeiramente, precisamos remeter à desigualdade de cláusulos. Portanto, pela desigualdade de cláusulos, os processos reversíveis tendem a uma maior entropia. Portanto, os processos reversíveis têm variação de entropia nula, ou seja, ds é igual a zero. Foi visto também que as energias de Gibbs e Hemmholtz estão também em duas situações no estudo dos processos. Então, primeiramente, quando temos processos espontâneos acontecendo, é quando as energias de Gibbs ou de Hemmholtz são negativas, menores do que zero. E os processos estarão em equilíbrio quando a variação dessas energias forem iguais a zero, ou seja, a energia de Hemmholtz ou de Gibbs é iguais a zero. Da mesma forma que a entropia, as energias de Gibbs e Hemmholtz são quantidades não tangíveis, mas podemos analisar o equilíbrio a partir das propriedades das energias de Gibbs e Hemmholtz, além das propriedades causadas pelas dependências de pressão e temperatura. Então, vamos agora considerar a seguinte condição. Em termos de equilíbrio, são três as condições para que o equilíbrio de um sistema ocorra. Primeiramente, equilíbrio térmico, quando envolve temperatura, equilíbrio mecânico, quando envolve pressão ou volume, e equilíbrio químico, quando envolve energia de Gibbs. Então, vamos considerar um sistema dividido em duas partes, alfa e beta, divididos por uma parede. Então, observe aí a figura direita. Nós temos justamente esse sistema propriamente dito. Então, vamos considerar o sistema ao lado nas seguintes condições. O primeiro deles é um sistema isolado, ou seja, não permite trocas de massa e de calor. Possui duas composições distintas, alfa e beta. E terceiro, a parede que separa as composições, ela é diatérmica, ou seja, permite a condução de calor, mas é absolutamente rígida e impermeável. Como a transferência de massa não é permitida, mas a troca de calor entre os sistemas, podemos dizer que o equilíbrio térmico é atingido via lei zero da termodinâmica. Ou seja, temperatura de alfa vai ser igual à temperatura de beta. Então, aplicando diretamente a lei zero, nós temos essa condição. Portanto, quando T alfa é igual a T beta, nós temos aí o equilíbrio térmico. A segunda condição de equilíbrio químico é quando temos o equilíbrio mecânico. Então, vamos considerar o mesmo sistema, mas nas seguintes condições. Primeiramente, é um sistema isolado, não permite trocas de massa e calor. Segundo, possui duas composições distintas, alfa e beta. E terceiro, a parede que separa as composições é diatérmica, ou seja, condutora de calor, mas agora ela é deformável, mas absolutamente impermeável. Quer dizer, ela consegue ser comprimida ou ser expandida, mas não permite troca de quantidade de matéria, ou seja, o número de mols vai ser constante entre alfa e beta. Então, como os pontos alfa e beta estão em equilíbrio térmico, podemos dizer que T alfa é igual a T beta, que necessariamente vai ser igual a T. Ou seja, a temperatura total do sistema é T. O volume total corresponde à soma dos volumes V alfa e V beta, ou seja, V vai ser a soma de V a alfa com V beta. Havendo equilíbrio térmico, ou seja, temperatura constante, e dA é igual a menos P dV. De onde sai que dA é igual a menos P dV? É justamente da definição da energia de Helmholtz. Então, dA é igual a menos S dT menos P dV. Quando nós temos um equilíbrio térmico, nós estamos tratando de um sistema isotérmico. Então, o termo menos S dT é anulado, e sobra somente dA igual a menos P dV. Como não há transferência de matéria de alfa e beta, na verdade, nós estamos variando o volume de alfa e beta. Ou seja, nós estamos comprimindo de um lado e expandindo de outro. Então, nós temos a variação negativa de alfa, supostamente. Ou seja, nós estamos comprimindo alfa, ou seja, dV negativo, e expandindo beta. Ou seja, o volume está aumentando. Quer dizer, quando nós substituímos essas quantidades para dA para cada situação alfa e beta, nós temos dA de alfa, P alfa, dV, e dA de beta igual a menos P beta, dV. Como a energia de Helmholtz total no equilíbrio será a soma das quantidades de Helmholtz de alfa e beta, no final, nós vamos determinar que a diferença de pressão P alfa menos P beta multiplicada por dV é igual a zero. Como nós sabemos que a variação de volume é necessariamente diferente de zero, a única condição que ocorra para que a igualdade seja verdadeira é que as pressões alfa e beta sejam iguais. Então, nós já atingimos a segunda condição de equilíbrio, que é a condição na qual o equilíbrio mecânico é dado quando há pressões iguais em alfa e beta. E a terceira condição é quando nós temos equilíbrio de potencial químico, ou seja, vamos considerar o sistema a seguir. É um sistema isolado, não permite trocas de massa e calor, possui duas composições distintas, alfa e beta, a parede que separa as composições é diatérmica, agora deformável e permeável a constituinte gama qualquer comum, a alfa e beta, ou seja, a transferência de matéria, a transferência de matéria, coisa que não acontecia no equilíbrio mecânico. Nessa situação, o sistema está em equilíbrio térmico, ou seja, T constante, em equilíbrio mecânico, ou seja, as pressões de alfa e de beta estão a pressão P, que nós vamos considerar e que já está, de fato, constante. Nessas condições, podemos considerar a energia de Gibbs total, porque nós estamos em uma situação em que a pressão é constante. Então, a soma das energias de Gibbs de alfa e beta, quando somadas, são iguais a zero por estarem no equilíbrio. E, assim, nós sabemos que DG é igual a µDN, e essa expressão define para a gente a tendência de escape entre as fases. Muito bem. Então, vamos considerar que o potencial químico de alfa seja maior do que beta. Então, o que significa dizer na prática? Se isso acontecer, é porque há migração de matéria de alfa para beta. E aí, a variação do número de mols na região alfa vai ser negativa, porque vai estar perdendo matéria, enquanto que beta, que vai receber a matéria perdida por alfa, melhor dizendo, vai aumentar, portanto, a sua variação de energia, de energia não, a sua variação de número de mols de beta vai ser positiva. Quando a gente substitui as quantidades de DG alfa e DG beta dentro da expressão de DG, a gente chega em uma situação semelhante à condição de energia de equilíbrio mecânico. Então, pela consideração do potencial químico de alfa maior do que o potencial químico de beta, a transferência de massa será de alfa para beta. Então, nós fixamos essa condição. Porém, nas condições do sistema, quer dizer, nos equilíbrios térmico-mecânico, a gente impõe que DG seja igual a zero. E aí, o que acontece? Quando nós temos a diferença de potencial químico em função do número de mols gama, que é comum a alfa e beta, nós temos a seguinte situação. Para que essa igualdade seja verdadeira, nós podemos considerar que Dn vai ser necessariamente diferente de zero. E, para que isso ocorra, para que a igualdade seja verdadeira, o potencial químico de alfa vai ser igual ao potencial químico de beta. Ou seja, quando nós atingimos a diferença de potencial químico nula, nós estamos necessariamente no equilíbrio. Portanto, as três condições de equilíbrio termodinâmico ocorrem quando nós temos equilíbrio térmico, equilíbrio mecânico e equilíbrio de potencial químico. Quando nós temos as condições de equilíbrio químico, nós temos essas três condições. Nós vamos ver a seguir como a gente conseguir aplicar isso em uma mistura de gases ideais.